Bom dia, hoje são 7 de novembro de 2019, estamos aqui no Centro Integrado de Cidadania para uma audiência, os nossos irmãos estão sendo ouvidos lá em cima, né? E o gestor Ailton José Alves, apesar de ele ter movido este processo, não compareceu hoje e estamos aqui com o pastor Ângelo Martins. Queremos saber do pastor Ângelo o que é que ele acha de toda essa problemática envolvendo a direção da igreja, processando irmãos, sendo denunciados, envolvido em politicagem. Pastor Ângelo, diga alguma coisa aqui para a gente. Eu quero saudar a todos os irmãos que compartilham o Senhor Jesus. Vocês me conhecem muito bem, diretamente aos evangélicos aqui dos Juizados dos Idosos, onde eu vim aqui participar dando uma palavra de apoio ao trabalho que está sendo feito. Tudo que está ocorrendo aqui, tudo que está acontecendo aqui, Eu, particularmente, como educador religioso, como pastor, considero isso uma pouca vergonha do ponto de vista espiritual. Um pastor que se diz um gito da igreja, que se diz ser o anjo da igreja como ele prega, ensina, levar os irmãos da própria igreja, abrir processo contra eles, como estamos vendo aqui, usando o dinheiro de dízimos e de ofertas para processar os irmãos. Quando eu trabalhei nesse ministério por um período de 23 anos, a minha mulher é de 30 anos, hoje somos proibidos por uma questão de perseguição religiosa e subindo o pulpo para falar o cantar. Veja bem, processos esses que estão causando escândalo ao evangelho. E eles ainda dizem que somos nós, são eles que estão provocando escândalo. Eles querem ser certos, dizer que sem certo, mas estão procedendo errado. Logo, o nosso repúdio aqui, a minha palavra é uma palavra de repúdio. O nosso repúdio, nós estamos contrariando o desfio de condutas e finalidades nessa administração que não pode continuar assim. Por isso, eles mesmos procuraram fogo para se queimar. abriu o processo contra nós e agora não pode provar nada, porque as provas estão nas nossas mãos e nós vamos apresentar a todos os órgãos da justiça onde é que eles estão errando. Logo, eu estou esclarecendo isso aos irmãos, porque nós não somos contra a Igreja de Cristo. Nós somos contra a má administração e nunca contra a Igreja de Cristo, porque nós somos a Igreja. Estamos vendo aí homens armados com pistolas, seguindo o pastor Ailton, um homem que dizia que no passado, na vigília do Pacheco, lutou com um anjo, prevaleceu e agora está andando em segurança. Isso é uma pouca vergonha, isso é uma desmoralização para ele mesmo, como o pastor que disse que é. Logo, somos contra isso, porque a Bíblia diz que tal comportamento é comportamento ímpio, nunca de homem de Deus. Esta é a minha palavra e estou pronto para falar mais se eu não precisar. Ok, esta é a opinião, a palavra, a visão do pastor Ângelo Martins.